Olha aí a apresentação da quadrilha aqui da Escola Ítimo Guastaldi, a turma do Pré 2 agora vai se apresentar. Olha só a galerinha, agora sim, acha a emoção, hein? Vamos lá! Aplausos Aplausos A galerinha passando bem perto Aplausos 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 Obrigado. 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 Muito bem. Dá uma dança. Dá uma dança. Isso. Muito bem. Obrigado. Isso. Isso. Mais um trabalho. Obrigado. Dá uma dança. A gente levanta muito bem. Pode ir. A gente levanta muito bem. A gente levanta muito bem. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos tirar para o lado de bem. Bate o pé no chão. Bate mais. Ao contrário, vai de cedo agora. Isso, bate no carlinho. Trabalhei, tirando até encontrar sua mão. Trabalhei, volta para o lado de bem. Vem contrário. Tirando, vai de cedo. Vai de cedo, vai de cedo. Trabalhei, volta para o lado de bem. Isso. Olha, toalhando. A mão de um lado de bem, fica para o lado. Vamos. Vamos. Vamos para o lado de bem. A gente vai de cedo. A gente vai de cedo. Ao contrário, vai de cedo agora. Bate mais. Isso. Estranou. 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 Vamos lá! Vamos lá garoto! Vamos girar para o parecer! Abre o pé do chão! Agora ao contrário! Girando para o parecer! Vamos ao contrário do chão! Envolou! Agora! Cavaleiro! Solta o cavaleiro! Isso! Solta o cavaleiro! Vamos soltar! Boa sorte! Fazer a desigualdade! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você? Eu vou tirar o batalho primeiro, vai dar o batalho. Vou dar o batalho. Vou dar o batalho. Agora vou dar o batalho. Agora vou dar o batalho. Vai dar o batalho. Vai dar o batalho. Eu vou dar o batalho. Bom, eu vou dar o batalho. Eu vou dar o batalho. Vamos lá. Tá bom, 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 bom. Eu vou rir, bê scientificuri… O que é isso? E aí a apresentação dos alunos da pré-escola Ídolo Gaspaldi em mais uma festa junina O Padrão Notícias Festas fica por aqui E aí a apresentação E aí a apresentação E aí a apresentação